A Redenção Igreja A Redenção Igreja Muito conhecido de todos nós E eu quero deixar essa palavra para o seu coração Que você confie a sua vida Ao Supremo Pastor Ele cuida, Ele cuida de nós O Senhor é o meu Pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva junto De riachos tranquilos Renova minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Assim Ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado Me protegem Preparas um banquete Para mim Na presença de meus inimigos Unges Minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade E o amor me seguirão Todos os dias de minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Vamos adorar Eu quero começar com uma canção Antiga Que eu canto já há muito tempo E eu gostaria de adorar com vocês Vamos lá Um, dois, três, quatro Nesse dia feliz Neste santo lugar Eu marquei Um encontro Com um Deus Seu amor É real Sua paz Gozarei Eu marquei Um encontro Com um Deus Nesse dia feliz Neste santo lugar Eu marquei Eu marquei Um encontro Com um Deus Seu amor Seu amor É real É real Sua paz Gozarei Gozarei Eu marquei Um encontro Um encontro Um encontro Eu marquei Um encontro Com um Deus Um encontro Com um Deus Com um Deus Um encontro com um Deus Marquei Marquei um encontro com um Deus Eu marquei um encontro com um Deus Eu marquei um encontro com um Deus Um encontro com um Deus Eterno Eterno Marquei um encontro com um Deus Nesse tempo de oração Nesse tempo de devoção De adoração E saiba que Ele está perto de nós Ele não nos abandonou 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 Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado aqui Não sou apenas servo As circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te adoramos, Senhor Não pelo que o Senhor tem feito Mas por quem o Senhor é Vamos todos cantar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado aqui Ganhei Eu não sou Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei, Senhor Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei, Senhor Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Deus seja louvado E nessa noite eu quero te convidar Você que nos assiste pela primeira vez Eu quero fazer um convite para você Convide Jesus Cristo para ser o seu verdadeiro amigo Ele é o verdadeiro amigo Que nunca Nos decepciona Independentemente do que você faça O amor dele vai continuar sendo Imutável O amor de Deus não muda Por mim e por você Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz do coração Ter a paz do coração Viver sempre em comunhão E assim E assim Perceber A grandeza Do poder Poder De Jesus De Jesus Meu bom Pastor Jesus Meu bom Pastor Pastor Não existe Não existe Nada melhor Do que ser amigo De Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Amor Ter a paz do coração Amor 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 De Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. Ter a paz, ter a paz do coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Pastor, de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém? Hoje, que alegria estar recebendo o Stanley aqui com a gente, nesse tempo tão precioso. E enquanto ele dedilha uma canção, eu gostaria de orar com você. Momento muito difícil que a gente está vivendo. E nesse tempo, qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção que eu e você podemos tomar? É a oração. A oração é uma conversa com Deus. A oração é um tempo onde a gente abre o nosso coração para Deus. E é um tempo também de silêncio. Um tempo de ouvir Deus. Muita gente gosta de falar, falar, falar e não gosta de ouvir. Mas nesse tempo de oração é um tempo onde você fala, mas também silencia um pouco para ouvir a voz de Deus. E meu desejo também é que você ouça a voz de Deus. Coloca a mão no seu coração nesse instante. Vamos orar. Pai, muitíssimo obrigado por tua presença. Tão preciosa. Tão desejada por nós. O salmista declarou. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, Senhor. Estando em uma terra deserta e exausta sem água. Mesmo assim eu posso contemplar a tua glória. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. E nessa noite nós te buscamos ansiosamente. Tu és tudo para nós. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o pão que nos sustenta. E nessa noite nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas tristezas, as nossas necessidades. Só o Senhor pode cuidar de nós. Só o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida, na nossa história. E nessa noite eu oro para que o Senhor alcance cada vida agora. Alcance com amor, com graça, com misericórdia, com alegria, com bondade. Enche esse coração de alegria, enche esse coração de paz. Por isso nessa noite nós colocamos toda a nossa ansiedade em ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração que nós fazemos. No nome, no nome de Jesus. Amém. Gente, queria me alegrar com você. A gente está com uma data do início da segunda quinzena de agosto para a gente estar junto com o projeto Redenção, com a Redenção Igreja. Está com o nosso espaço também já iniciado com a sua colaboração. Então está aí o nosso Pix. Eu, essa semana, vou dar a notícia da ação sobre da comida que eu vim falando para você contribuir. Então nós vamos publicar como foi, o que aconteceu e qual foi o resultado da nossa ação. Então eu queria agradecer a você que tem contribuído com a igreja, com o projeto Redenção, com a ação social, com tudo aquilo que a gente está realizando. Então a nossa gratidão a você, a felicidade de você estar junto com a gente aqui e que Deus abençoe a sua vida, edifique você. Eu quero te convidar para acompanhar um trecho que está em Isaías. Você pode acompanhar na tela aí. Capítulo 40, dos versos de número 27 a 31. Diz assim. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido do meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças, aquele que não tem nenhum vigor. Jovem se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu queria começar esse diálogo sobre esse texto, sobre pensar com você que Israel começou a perguntar num momento tão difícil para eles, o momento em que Israel estava indo para os seus dias finais, antes do seu exílio, Israel estava perdendo aquela glória que Israel havia tido, aquele seu poder bélico, e estava se tornando cada vez mais as tribos de Judá, enfraquecidas com Isaías como profeta. muito antes da vinda de Cristo, séculos, foi, então, predito pelo profeta Isaías, muitas das coisas que estão aqui descritas. E, então, o que o texto fala é sobre o questionamento que as pessoas estavam dirigindo a Deus, dizendo, será que Deus esqueceu de mim? Então, eu queria te convidar a pensar nesse texto que fala de coisas tão grandiosas sobre Deus e o desgaste da esperança. Eu queria compartilhar com você que talvez esteja vivendo uma situação em que sua esperança se gastou nesse ano e meio de pandemia. Você fez planos, você tinha desejos que foram frustrados, quantas pessoas desapareceram do nosso cenário. Nós ficamos muito mais isolados à pandemia, às limitações que a pandemia foi trazendo e a gente foi caindo numa espécie de esquecimento, se tornando fãs distantes de diversas pessoas, mas muito distantes da maioria delas, porque parece que a pandemia mudou a nossa maneira de pensar a vida e o nosso ir e vir, sabe? e talvez para você a escuridão, ou seja, um cenário de penumbra esteja dominando o seu coração e talvez você esteja sentindo que a sua esperança está desgastada e que você não consegue esperar muito mais. Esse texto, ele fala exatamente dos questionamentos que Israel tinha sobre a ação de Deus e fala sobre o desgaste da esperança, da esperança que você pode estar nutrindo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é um questionamento que o texto traz. Deus está no nosso mundo? Ele diz, por que o meu caminho está encoberto aos olhos do Senhor? é o que o texto começa a perguntar já logo no versículo 27. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido do meu Deus. Esse era um questionamento. Surgiu um tipo de teologia relacional em que afirma que Deus não é imanente. Deus não está no presente, Ele não intervém no dia a dia, isso é um problema seu e meu. A gente que resolve o problema dessa questão de que, olha, Deus não tem nada a ver com isso, é problema seu, se vira e Deus não vai agir em nenhuma dessas questões. Mas o que esse texto diz é o contrário. Ele diz que Deus está presente, Deus é imanente, Ele é transcendente, Ele não está só na minha realidade e na sua, mas Ele está em toda parte, Ele é Deus. e talvez você esteja se perguntando, por que Deus não age na minha vida? Por que Deus parece que esqueceu do meu caminho? Ou parece que Ele se lembrou de todo mundo, mas eu, eu tive Covid, eu passei por isso, eu passei por desemprego, eu não vejo um cenário. Talvez você esteja perguntando, quais são as razões de você estar num momento escuro? Sabe? Escuro. por que as coisas estão encobertas? Talvez você esteja perguntando isso, por que Deus não faz justiça para mim? Então, talvez antes da pandemia você já estava esperando que houvesse uma resposta, você se sente injustiçado, esquecido, e você começa a perguntar, por que? Por que tudo isso está acontecendo comigo? E o texto diz que Israel estava perguntando, que estava afirmando o seguinte, Jacó diz, e Israel fala, né? O meu caminho está encoberto do Senhor. Talvez você esteja sentindo que a atuação divina, né? Ela desapareceu da sua vida, e no lugar da fé que você possuía, imaginando que o vento não estava contrário, você talvez esteja sentindo nesse momento que as coisas estão muito, muito, muito difíceis para você, e você tem grande dificuldade de crer. Então, em vez de afirmar para você, creia, sabe? Ou, de qualquer jeito, creia, surge uma pergunta, por que você não está vendo a atuação divina na sua vida? Será que Deus parou de agir? É o que esse texto começa a perguntar, será que Deus não é mais o mesmo Deus? Quem que é esse Deus? E é isso que eu queria compartilhar com você. Em primeiro lugar, falando sobre o eterno, Deus não é passageiro e nós, seres humanos, temos uma grande, uma grande dificuldade com questões que sejam duradouras. Nós somos passageiros, nós consumimos coisas passageiras, né? Esse período de pandemia, com certeza, foi o período das séries, de todos os tipos de streaming que você puder ter achado, tinham séries e muita gente consumiu porque não tinha outra coisa para fazer, outras pessoas já são consumidores árduos desse tipo de conteúdo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, Deus não é passageiro, Deus não tem um plano para mim, para você, que foi estabelecido por um período de dois anos, de um ano e meio, Deus é o eterno, Deus é o eterno, diz o texto. e ele diz que o Senhor é o Criador. A gente tem grande dificuldade de ser criativo e num certo sentido as pessoas dizem que ninguém é criativo, que as pessoas reproduzem de formas diferentes as mesmas coisas, eu não afirmo isso, mas eu quero dizer que nós temos muita facilidade de ser destrutivos e não criativos. A gente não tem um poder de criação do nada, sabe? ou Deus cria, Ele tem o poder para criar pelo propósito da sua vontade, só isso é suficiente para Ele criar, o ser humano precisa fazer uso de um objeto para fazer suas criações, Deus é o Criador e nós como criaturas temos dificuldade de entender seus propósitos, porque quando as linhas começam a ficar tortas, nós temos a tendência a nos dirigirmos para desistir. o texto fala que a sua sabedoria diz isso, é insondável, versículo 28, o que a sabedoria de Deus é diante da minha e do seu conhecimento? Deus é sábio, nós adquirimos determinado conhecimento, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, Deus já planejou o que é melhor para mim e para você, Deus já fez, Deus já realizou e eu e você não entendemos, então quando o povo de Israel começa a perguntar, Deus, o Senhor não sabe, a resposta de Deus é essa, eu sou o Eterno, eu sou o Eterno, eu sou o Criador e eu tenho uma sabedoria, um conhecimento para realizar a minha vontade que vocês não conseguem alcançar e Deus tem poder, o texto fala sobre o poder de Deus, sobre o cansado, sobre o que não tem forças, o poder divino é diferente de toda a força humana, de todas as forças da natureza, o poder divino ele confronta a nossa impotência, nós não podemos e é um dos sentimentos mais frustrantes que nós temos, nós não podemos e Deus pode, Deus pode e ele pode visitar você, ele pode mudar a minha sorte e a sua sorte se você hoje está se sentindo como se a sua esperança humana ou as suas expectativas humanas tivessem sido rasgadas, eu queria dizer que Deus tem um plano e que Deus ele se contrapõe a desesperança ao desgaste da nossa esperança, como? como Deus que renova todas as coisas, como aquele que renova todas as coisas, Deus age, diz o texto, textualmente, o hebraico lembra a ideia o que não tem forças, nenhum vigor, significa aquele que desmaiou e eu não sei se nesse momento você tem sentido a pandemia ela ela a Covid trouxe uma coisa muito triste da gente ver na TV que são as pessoas com dificuldade de respirar e depois as consequências as sequelas depois que a pessoa se cura do Covid muita gente sai emagrecido com perda de massa muscular com dificuldade de se movimentar de falar de quase todo tipo de coisa tem acontecido no pós-Covid sabe? isso lembra o texto quando ele diz e ele e ele fortalece ao que está desmaiado por quê? porque perdeu as forças então eu não sei a gente sempre procura ter um diferencial ou nos destacar em relação às pessoas sabe? diante daquilo que nós somos melhores do que os outros na nossa maneira a gente fica confiado nas forças que nos direcionavam e quando a gente se sente fraco quando a gente perde as forças a gente cai em si de como a gente é pequeno como uma enfermidade aparentemente pequena um vírus que aparentemente seria fácil de fácil controle de fato pôs o nosso mundo de cabeça para baixo mudou tantas coisas o que está acontecendo? eu queria dizer que Deus renova todas as coisas e o seu alvo é para aquele que perdeu as forças se você perdeu as suas forças e assumir isso Deus pode visitar você você talvez que não tem esperança esperança naquilo que antes você depositava sua esperança você não está mais com expectativa ou seja você não tem nenhum vigor você fala não, não eu vou lançar um novo plano você está sem planos sabe? porque o vigor se esvaiu o que dava prazer a você abraçar pessoas estar andando a esmo né? pela rua os hábitos que você tinha aquelas coisas pequenas que você fazia que davam prazer pra você talvez sumiram e você se sente muito fraco sabe? quando a gente desmaia a gente perde todas as forças as forças talvez que você tinha de diversas naturezas o apoio sabe? familiar tantas coisas talvez nesse momento estejam afastados de você sabe? e você esteja se sentindo assim e o que eu quero falar pra você nessa noite em nome de Jesus em nome do próprio Deus nessa noite expondo esse texto nesse tempo que nós estamos nos encontrando quando você está ouvindo essa meditação como é que Deus renova a nossa vida como é que Deus pode trabalhar quando a nossa esperança está desgastada em primeiro lugar o texto diz pra aqueles que esperam no Senhor acho lindo isso pra aqueles aqueles que esperam no Senhor diz o versículo 31 Deus age sobre aqueles que estão que colocam sua esperança em Deus Deus é maior que o vento contrário Deus é maior do que as circunstâncias adversas Deus é maior sabe? e Ele age e Ele age e o texto diz algumas coisas sobre como Deus age e por que Ele age em primeiro lugar Deus não se cansa e eu falo a verdade pra você que eu e você nos cansamos com muita facilidade há dias na nossa vida em que nós estamos desgastados nós não queremos fazer mais nada nós estamos cansados Deus não se cansa tá? Deus não se cansa diz o texto não se cansa nem se fatiga ou seja Ele não muda Ele não se desgasta Deus não muda então esses dias eu tive pensando muito sobre sofrimentos meus de outras pessoas tive avaliando todas essas questões e eu cheguei a uma conclusão de que não importa o que você está vivendo nesse exato momento Deus tem um plano que transcende o momento que você está vivendo Deus é maior então eu queria compartilhar com você que Deus não muda Ele continua o mesmo quando Deus resolve me amar e amar você Ele não desiste porque eu e você estamos abaixo da expectativa dEle porque nós não conseguimos crer nesse momento Deus não muda Deus não muda a renovação que Deus Deus concede é mais poderosa do que tudo que foi criado como? porque todas as coisas criadas vem de uma origem que é o Criador então a renovação de Deus é mais poderosa do que todas as coisas que foram criadas ela é mais poderosa do que os jovens mais forte do que a força humana Deus age para renovar a sua vida quando de uma maneira que você não imagine Ele vai fazer porque Ele pode e Ele vai usar milhares de recursos que Ele quiser mas acima de tudo para os que esperam dEle para aqueles que confiam que Ele vai fazer isso não que seus amigos vão fazer mas que Ele vai fazer eu queria compartilhar com você que o texto diz o seguinte que Deus multiplica as forças do cansado existe um poder multiplicador nas mãos divinas quando Jesus estava com uma multidão assentado numa região árida uma região distante mais deserta Jesus os discípulos trazem até Jesus cinco pães e dois peixinhos e Ele alimenta a multidão com aqueles cinco pães e dois peixinhos por quê? porque as mãos multiplicadoras e abençoadoras do próprio Deus agem para renovar a nossa vida quando a gente não tinha mais de onde tirar nada Deus age porque Ele tem poder graça e poder são concedidos são concedidos aqueles que esperam em Deus para correr quando não havia mais energia para correr para ir para o lugar mais alto que é impossível com asas que você não tem chegar num lugar alto onde você não é capaz e caminhar quando é impossível prosseguir porque Deus é a renovação então se você que está me ouvindo hoje sente que você está desgastado e você ainda está tentando fazer esquentar uma comida velha antiga para que a sua vida seja nova eu te convido a ter um encontro com esse Deus que renova as forças para quem não tinha nenhum vigor para quem estava desmaiado eu convido você a experimentar que poder esse Deus tem de nos fazer voar correr e caminhar quando nós não tínhamos mais energia alguma nem esperança alguma eu queria te lembrar nesse tempo juntos que Deus é a nossa esperança ele é mais do que algumas expectativas frustradas ele é a esperança e ele está criando um universo da sua vontade dirigido para você que o ama e que nesse momento está tendo talvez tanta dificuldade para crer convido você a se render e dizer Deus cumpre teu propósito na minha vida eu ainda estou aqui eu creio em ti e é nesse sentido que eu quero orar com você abençoar a sua vida e pedir a Deus que ele trabalhe no desgaste da esperança que talvez tenha acontecido no seu coração Deus eu peço que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse tempo e eu quero pedir Senhor Deus que nós que somos tão passageiros que focamos os nossos olhos nas coisas que podemos tocar sentir e ver nós queremos esperar em ti Senhor Deus queremos que o Senhor seja a nossa própria esperança que o Senhor crie o universo que o Senhor planejou que o Senhor dirija a nossa vida que o Senhor entre sobre a nossa ansiedade sobre as coisas que deram errado sobre os sonhos frustrados e que o Senhor se apresente para nós Senhor como Deus que renova toda a nossa vida pelo teu imenso amor pela tua imensa graça em nome de Jesus é que eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem e eu as abençoo em nome de Jesus e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai e que o poder transformador renovador do Espírito Santo venha sobre vocês hoje para todos sempre amém que o Senhor te dê forças para caminhar forças para correr forças para voar para chegar em lugares que você sabe que são impossíveis para você mas que pela graça de Deus Ele vai realizar na sua vida que Deus a abençoe que Deus o abençoe Deus a 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 abençoe